Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aqui, vocês vão... como é que fala? Vocês vão organizar junto comigo esse expositor aqui, que tá aqui do meu lado, tá? Que depois eu vou mostrar ele todo pra vocês de um outro ângulo, que esse expositor aqui eu ganhei de presente pra colocar só meus brand collection, tá? Então se vocês querem ver eu organizando, quais os brand collection que eu tenho, como fazer isso também, você que quer ter essa ideia também na sua casa, né? Então já deixa seu like se vocês gostam desse tipo de vídeo, que dá um pouquinho de trabalho pra gravar, né? Mas, tipo, eu quis mostrar pra vocês aqui como que você pode fazer, né? Você que tem coleção aí de perfumes ou de brand collection. E também, ó, já se inscreve no nosso canal Flávia Amor, pra vocês não perderem nenhum vídeo primeira mão, tá? Que sempre tem novidades como essa pra todos os gostos e todos os bolsos, viu? Então, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui aonde que deu espaço, tá? Porque eu vou ter agora dois cenários, tanto aqui como também aquele outro, onde tem aquele expositor que eu sempre gravo pra vocês. E esse branquinho aqui também, né? Que eu vou colocar só os brand collection, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui de um outro ângulo pra vocês verem. Então vamos lá. Eu vou começar a colocar mesmo assim, sabe? Não vou pôr por ordem não, viu? Eu vou ir colocando. Esse aqui é do Hypnolic Poison. Olha só, bem parecido. Ó, do Allen aqui, meu perfume favorito. Vocês sabem que eu amo, né, esse perfume. Sim. E vocês que estão me vendo aqui de outro ângulo, né, ó, eu já tô começando a pôr aqui todos os perfumes no expositor. Eu vou colocar também esse aqui, que é do Light Blue. A Nicole tá falando aí de fundo. Tem esse aqui do Scandle. Olha só as perninhas pra cima. Vou ir colocando. Esse aqui é o J'adore. Olha se não é lindo, né, esses frascos, gente? É claro que acho que vai caber muito mais perfumes aqui, né? Porque eu tenho poucos ainda, mas tá pra chegar mais, viu, gente? Esse aqui é do Tom Ford, né? Orquide Soleil. Olha só. Que é daquela linha lá do Tom Ford, né? Do Black Orgide. Ó, agora aqui eu vou afastar esse frio e vou... Ele tem duas portinhas, né? Esse aqui é do Cloé. Olha que lindinho, né? Vou colocar ele aqui. Esse aqui é o Brandy Collection daquele famosíssimo do Elie Saab, né? Perfume de noiva. Olha só. Você que quer gastar pouco aí, ó, e quer ter perfumes com os frascos lindos, os Brandy Collection é o seu contratipo, tá? Deixa eu pôr aqui também. Ah, o Angel. Olha só essa estrela linda. Esse aqui vai ficar deitado. Não sei se vai ficar de pé, não. Não, é pra deixar deitado mesmo. O La Vie est Belle, da Lancome. La Vie est Belle. Esse aqui que é do... Esse é o Flora Futura, tá? Que eu vou deixar perto do Alie. Aí eu vou inverter. Eu vou deixar o Flora Futura e vou pôr esse Light Blue embaixo. Pronto. Aí ficam os dois, o Flora Futura e o outro. Esse aqui... Esse aqui que é o... Esse aqui que é do Tom Ford também. Esse aqui é maravilhoso. Super fresco. Vocês que gostam de perfumes frescos, né? Tipo, não quer pagar mais de mil reais nesse perfume. Mandarino de Amalfi de Tom Ford. Vocês vão nesse aqui que é muito, muito bom, viu, gente? Esse aqui é maravilhoso. Pra quem ama cítricos, é um prato cheio. O próximo aqui, ó. O famoso Euphoria de Calvin Klein, da Brandy Collection. Esse perfume aqui, pra quem ama perfumões, que chama atenção, ó. Daí outro aí, Henrique. O próximo é esse... O próximo é esse cliterinado aqui do... O salto do Good Girl. Porém, aqui tem outro perfume, tá? A Nicole arrancou aqui em cima. Cadê, Henrique, o negócio aqui, ó? Não sei. Ó, eu vou pôr ele aqui. Porque esse armário em cima é mais estreito, né? Em cima é menor e embaixo é maior, aqui o buraco, né? Então aqui eu quero colocar todos os Good Girl, de todas as cores, tá? O próximo aqui é do Lanuit Tressor. Olha esse frasco aqui. Bem parecido, né? Esse aqui é do Lanuit Tressor aqui. Vou colocar aqui. Então, pessoal, ficou assim, por enquanto, né? Que esse expositor aqui é meio grandinho. Apesar de não parecer. Cabe muito perfume aqui. E aí, é claro, né? Eu já vou encomendar mais perfumes da Brandy Collection no Rei do Contratipo. Inclusive, você que quer revender esses perfumes aqui, ó. Vocês conseguem mandando um zap pra eles, que eu tô deixando passar na tela. E também tem cupom Flávia Amor pra vocês ganharem desconto no site do Rei do Contratipo. Usa o cupom Flávia Amor lá e ganha um super descontão. Que eu já encomendei vários lá, usando meu próprio cupom também pra ganhar desconto. Tá bom? Então, ficou assim. Olha só, de longe. Dá pra ver aí, né? Minha janela tá ali. Não sei se tá contra a luz. Ó, agora dá pra ver, né? Ó, ficou assim. Então, ficou assim esse expositor por enquanto. Ainda tá bem vazio. Ainda vou preencher mais. E pretendo fazer uma segunda parte desse vídeo. Pra vocês verem como ficou ele cheinho, tá bom? Cheio de perfumes. Então, aqui vai virar meu segundo cenário, né? Mas só que eu quero preencher primeiro, né? Todo esse expositor. Pra ficar mais bonito, tá bom? Então, depois eu faço uma segunda parte mostrando ele todo cheio de perfumes. Um super beijo a todos. Até os próximos vídeos. Bye, bye. Ó, eu coloquei a caixinha, né? Embaixo, aqui no meio, né? Pra dar uma preenchida. E ficou assim, tá bom? Acho que vai até deixar de capa aí pro vídeo. Como ficou. Depois aí, claro, né? Quando tiver com os perfumes, vai ficar mais bonito ainda. Que agora ficou metade caixa e metade perfume. E aí, eu coloquei a caixa e metade perfume. E aí, eu coloquei a caixa e metade perfume. E aí, eu coloquei a caixa e metade perfume. E aí, eu coloquei a caixa e metade perfume.